Fala pessoal, tudo bem com vocês? A Acer tem um monitor super bacana que ele está em promoção no momento. É engraçado que esses monitores da Acer, dessa linha aqui mais profissional, me lembra muito aquele Jatus Legacy, por conta do designer dele, eu acho que é muito inspirado nessa parte também, esses monitores, essa é a minha opinião sobre eles. Mas ele está em promoção, dá uma conferida aí nos links da descrição, para vocês poderem ver mais detalhes, mais informações, poderem conferir a ficha técnica. Lembrando pessoal, que a gente está falando de um monitor de 24 polegadas, ele tem vários tipos de ajuste de ângulo, para você poder ficar mais confortável, você que gosta de editar vídeo, você que gosta de jogar e trabalhar também, você que vai fazer leitura, consome bastante conteúdo pela internet, assiste palestra, coisas do tipo, aprende muito via internet, é uma opção de monitor super legal, e por isso que eu quis trazer mais informações dele aqui no canal também. Lembrando que é um modelo que tem taxa de atualização de 75 Hz, então ele já é mais espertinho aí, para você que gosta de jogar, sabe que faz total diferença, né galera? E o bacana dele é que ele tem entrada HDMI e também VGA. O HDMI é um padrão novo de conexão, a maior parte dos notebooks hoje em dia, computador de mesa, você já tem as portas HDMI aí, console também, né, Playstation 5, 4, 3, Xbox, você tem as entradas HDMI e ele também tem a interface VGA, que é aquele caminho que tem aquela ponta azul, que normalmente os computadores de mesa, né, eles possuem entrada VGA aí para o monitor, então você pode tanto escolher entre HDMI como VGA, ele tem a resolução de 1920x1080, né, o tempo de resposta de 1 milissegundo. Então dá uma conferida aí no link da descrição, pessoal, porque se você está procurando custo-benefício, essa é uma opção muito legal da Acer, por isso que eu quis trazer ele aqui no canal, porque a galera sempre me pergunta de um monitor mais bacaninha para estar jogando, para estar fazendo uma edição de vídeo, uma edição de foto, né, mas que não custe muito, que tem esse equilíbrio de fato de custo-benefício. Então aproveita para dar uma conferida aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like também para fortalecer e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, beleza? Muito obrigado, pessoal, até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.